Bom, o que que cê fez esse caralho cabelo? Acabou o cabelo, tio. É a gracinha. Acabou o cabelo, cara. Acabou isso, meu, mano. Por causa do loiro, mano? É, deu corte aqui, meu. Caralho, meu. Mano, cê acredita que eu fiz essa porra aí? O cabeleireiro lá na Bahia começou a secar meu cabelo, velho. Isso caiu? Não, e caiu assim, cara. Ah, então, foi só fita mesmo. E eu falei, caralho, mano, meu cabelo tá caindo, ele... Tipo, eu não sabia o que fazer, tá ligado? E o cara, ele não tinha visto ainda. E o cara da frente, o colega dele de trabalho, tipo, tinha umas divisórias, tá ligado? Ele fez assim, cara, e deu aquela olhada pro cara, dizendo que meu cabelo tava caindo. E chamou o cara. Mano, os caras não sabiam onde enfiar a cara. E ele deram tudo de graça na parada. Tipo, ficou careca na hora ali. Fiquei, cara. O cara começou a secar meu cabelo, caiu a porra. O cabelo vai aguentar, tá ligado? Vemos que o Casimiro não manja de química, né? Aí, vemos que depois de 13 mesmo, o corte mesmo veio de verdade, né, Casimiro? Cortou, deixou careca mesmo. Bom, mas agora o papo é sério. E aí, vai, sacado. Opa, e pá! Você não motiva, não, Alph? Só aqui, só, Alph. Tô falando sério. Vai analisar, Alph. Olha aí, Alph, tá bom, já. Só um bodybuilder me avaliando, já tá... Olha, sacou, mano? Vem aqui, vem aqui, hein? Tchau, junto. Puxa, valeu, meus dão. É, sempre me mostra essa porra aí. O Bruno vai ficar com ciúmes, né? Olha a puta que avalia. Tem bodybuilder de bom, né? Alph, tu falou, cara. Tá me sentindo mal, mal. Ô, viado, você melhorou ainda mais que da última vez que eu te vi. Você acha? Melhorou. Que bonito esse peito aí pra caralho. Fica um pouquinho pra cá, tipo. Aqui? Não, não consigo. Dá um dia assim, ó. Porco, tu veio lá pra frente. É, mais bodybuilder. Cri na pra trás agora. Vai. Se você inclinar assim, ó, subir em cima. Eu não gosto de fazer isso. É, não muito. Nem oito, nem oitenta. Isso é no meio do outro pé, tá? Isso. Aí? Isso, o joelho tem que apurrar o máximo pra lá, pai. Exato. Aí. A perna tem que fazer pressão na outra. Olha a barriga. Essa também é bonita. Puxa a barriga. Faz com o pé atrás lá pra gente ver agora. Diferente? Não, o outro. Isso, e vira pra frente. Vira. Vira, 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 vira. Tá bom, bonito. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. É, essa aqui. Como é que é? Você vai rolando a cintura e aqui, ó. Você fica de lado, tá? Tipo, eu tô de frente. Aqui? Aqui, ó. É, a parte de trás fica de lado. A perna de trás, tá? Não, mas você tem que ficar de lado. De frente pra lá, tá? Vou fazer a perna aqui. Desce pela frente. Ah, tá bom. Aqui, ó. Essa aqui é o todo musculoso. É, agora ninguém mais faz todo musculoso, tipo, assim. Chega assim. É. Essa é mais legal, não melhor. Consigo subir o nosso. Agora faz o que você queria de clássico, vai. Sim. Qual que eu quero fazer? Essa de lado. Essa aí tá meio bonita, então. Fecha o cotovelo um pouquinho mais. Aí. Tem chão ainda, viu, tio? Considerações. Considerações. Alf. Dá um tempo ainda, né, ó. Se tivesse 30... Se tivesse isso, eu tô no physique ainda, ó. Se tivesse 30 quilos a mais, estaria bom pra caralho, né? Ó, faz uma expansão ali pra nós, Felipe. Primeiro eu vou falar do Felipe, antes. Ok. Vamos lá, prometeu aqui, hein? Melhor nem fazer. Prometeu aqui. Não, não põe a roupa, não. Vamos lá. Ah, vai ser do lado? Melhor não, né? Primeiro eu vou falar um pouco. Você se empolgou, né, cuzão? Me viu o frango e já falou. Não, agora eu não quero mais, não. Cortou minha vibe. Tô de boa. Ô, você fez uma hora ali de fubore. Comeu. Tá doido? Tá na fibra. Por nada. Me chamou e tá fugindo agora? Tô pulando a roupa já. Sabe o que foi? Eu tava empolgado, velho. Sopa a gente toma quente. Piada. Considerações. Tá. Bom, desde a última vez que eu estive lá na academia do Felipe, eu realmente vi uma, até mesmo que ele passou pelo Campeonato de Portugal, né, a gente não se viu mais. Mas, caralho, ele teve uma, melhorou ainda mais da última vez que eu vi ele. O peito é um ponto extra forte dele, continua sendo cada vez mais. Qual? O peito. O peito? É. O braço você melhorou, né, você não tinha um braço assim. Aumentei um pouco. Tuas costas melhoraram. As costas continuam sendo um ponto fraco dele, mas ele melhorou ainda consideravelmente o que ele era antes. Pro clássico, obviamente, falta um pouco de braço lateral ali pra ele. Pra mim, eu falto um pouco ainda de mais de ombro pra ele, mas, porra, no conjunto, pra mim, estético dele, eu acho show de bola, sem que falei isso. Quantas semanas faltam mesmo? Fiz 45. 45 dias, 4, 2, 6 semanas. 6 mais 15. Ah, 6 mais 15. É que eu fiz o quê? Um trampinho mais cheio agora, bate 108 quilos, quase 109. Aí, pra não ficar tanto tempo segurando... Sim, 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 entendi. Eu peguei... Você ia perder. É, tentei segurar o máximo de pele boa e agora que eu vou fazer o derrete. Tem 3 semanas de low já, amanhã um high carb. É, não, eu acho que essa... Você adotou bem, você escolheu bem. Tinha essa estratégia, que realmente você tinha que chegar um pouco maior do que... É, eu não queria chegar lá. Os meninos são muito grandes, né? É, então... Se eu me depredasse muito, seguisse o dry que eu vim de Portugal e entrasse mais, eu ia ser só mais um. Também acho. Então, eu optei por 108, 109 mesmo, chegar... Tipo, eu tô cheio ainda, meu estômago tá cheio, mas eu sei que minha condição de pele, se eu quiser puxar ela mesmo, eu puxo. Então, ela vem. Então, agora é hora de... Você que demonstrou isso, né? O que você tem que fazer agora é o contrário. Você tem que apresentar um físico mais cheio mesmo. Exato, por isso que a ideia é uma entidade diferente. Exato. Mas legal pegar o seu feedback de bodybuilding em si também, né? De classic. Porque é algo que eu tenho em mente, assim, que eu gosto e quem sabe fazer um trabalho mais específico. Eu tenho dificuldade com poses, você viu? Eu gosto de brincar e tal, mas não é o bagulho que eu fico ali martelando. É, entendeu? Então, assim, tipo, se eu começar a fazer um trampo, eu vou ter que martelar nisso. Eu também não sou um cara que martela nas poses. Mas é algo que é necessário, né? Então, imagina, pegar um feedback futuro aí de bodybuilding em si e a gente continuar fazendo esse trampo, de olhar sempre, motivar e ser motivacional pro caralho, né? Não tem jeito, mas a gente tá evoluindo ainda fisicamente aí em detalhes pro campeonato do Olimpia. Aí depois tem o Marcel Contest aqui no Brasil em novembro também. Eu vou direto, eu vou diretão. E um rebote bem trabalhado pro final do ano, pra entrada de 2022, é estratégico. Repete, encher mais perna, encher mais tudo. Então o trabalho é contínuo, né? É, agora você voltando de novo aí, acho que pro Olimpia vai ser uma carga muito maior que você precisava, né? É. Essa aí é a que a gente tava falando antes. É, agora acho que não perder o foco aí, continuar isso daí. E ir lá, ver se você vai conseguir o visto mesmo pra poder competir lá. Mas se não, é focar mesmo no ano que vem, fazer essa aí no final do ano. Essa minha renovação do visto que tá complicada, até tinha falado na live da Marcel Contest que não tá aberto, consulado, né? Não, não. E eu sou os mais velhos dos meninos, né? Eu quando tirei visto o americano, foi pra competir. Não tem mais de 10 anos isso, vai fazer 10, né? Fez 10. Fez 10 na realidade. Até aqueles 6 meses eu perdi, né? É, são 9 anos e 6 meses. 9 anos e 6 meses. Aí 10 anos venceu, o seu venceu em 2019. Final, começo de 20. Começo de 20. Então 21 pra 22. E a expansão, né? É, Alfa. É, Alfa, acho que você podia dar uma expansão, até pra gente dar um bisu aí. Um beck é pro bice, se você escolhe. Eu tô com a doação presa aí. O lado esquerdo tá saindo mais com o direito. Tá bem preso. Mostra as pernas. Um duplo, um duplo. É, umas pernas é legal. Ah, eu vou fazer uma expansão ali. É? Ah, então vambora aí. Então vambora. Bora. Bora pra galera ver também, né? Muitidão, é o que a gente falou, né? Você vai subir, Alfa. Preciso olhar ali também, cara. Preciso ser autocrítico. Eu vou olhar meu vídeo e vou me achar uma bosta. É, vai ser real, velho. A gente que tá dentro do barato, que é isso que eu falo pros caras me olharem. Porque chega uma hora que eu tô no melhor forma. Faltava dois, três dias pra eu subir. Eu olhava pra mim e falava... Porque a gente foi gravar lá e alguém falou assim... E aí, mano, como você tá foda pra caralho? Ah, fiz o trampo. Pintar, cara. Fiz o trampo. Vamos ver. Mas por dentro, assim, fervoroso, tá ligado? Só que eu não expresso muito isso. Eu fico... Tipo assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Só que a gente não se enxerga, velho. É, muito obrigado. Eu sou uma pessoa que... Todo mundo me perguntou quem que vai competir com você, quem que são seus adversários. Eu nunca sei pra que eu não fico bisbibiliotando na vida dos outros. É... Foi assim desde... Sou assim desde quando eu comecei. Então, o que eu tenho que... O que tem que estar na minha cabeça é de eu estar com o meu trampo hoje em dia. Tipo, a minha consciência tem que estar tranquila em relação ao meu trabalho. Eu saber realmente que eu fiz mais do que aquilo que o meu corpo aguentava em todos os sentidos, né? Seja na alimentação, se eu passo mal ou não, e continuo comendo. Porque tem várias situações. Várias situações. Não é só eu faço amor de comer, não. É, é... É uma série de outras coisas. Enfim, são várias coisas que acontecem no dia a dia normal também da pessoa. Que todo mundo aqui é normal como vocês. A gente não é. Aqui a gente se torna mais especial do que vocês. Mas... É... A minha consciência tem que estar em primeiro lugar. Depois, se eu tiver com a minha consciência, é consequência daquilo que vai acontecendo em cima do palco. Mas eu tenho que estar tranquilo no meu trabalho. Falei isso pra ele ontem porque ele tava preocupado nisso aqui. É a primeira vez o campeonato dele que é o mais importante também. Porque ele só fez pra campeonatos menores. Então, eu acho que isso que ele tem que colocar na cabeça dele é o que eu tento passar isso, né? Eu acho que é o mais importante. De estar consciente do que a gente... É o que a gente pode... Se entregou no máximo, né? Eu gosto disso também. Foi uma das coisas que realmente eu fiz em Portugal agora. Me entreguei na máxima. Mais do que eu podia, cheguei com uma confiança por dentro ali. Grandiosa. E pode ter certeza que os árbitros, eles notam isso. Sentou a segurança de palco. Sim. Eles parecem no palco isso? Exatamente. Exatamente. Verdade. Certamente. Isso é muito importante. Parece que... Ah, é que a gente é muito competitivo também, né? Não tem jeito. Eu não me preparo pra perder. Me preparo sempre pra ganhar. A cabeça é essa mesmo. Até às vezes na... 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 Na maioria das situações aí que você vai andando assim, backstage nos lugares, a galera... Caralho, chegou o dia. Porra, agora é hora de curtir o palco e tal. Eu não tenho muito esse bagulho de curtir o palco, Alf. Na moral. Eu escuto isso a minha vida inteira, mano. Eu não vou curtir a porra do palco, irmão. Eu vou ganhar a porra do palco, entendeu? Eu não vou. Não tô aqui pra brincar. Gastei horrores no corpo. Eu não tô trampando pra ser vencedor. Tô lá... Passou mal, mano. Tá com lesão, caralho. Vou curtir o palco? Porra de curtir o palco, meu irmão. Vou entrar nessa porra pra ganhar, velho. Esse é o meu trabalho. Essa porra que eu vivo. Vou curtir o palco, caralho. Segundo lugar já não... Já não importa mais. Ah, é que eu chego no ídolo. Que eu fico numa... Uma neurose assim que é... Sei lá. Às vezes até transparece um pouco. Às vezes de... De ignorância. Exatamente. Eu não... Mas é isso. Você quer ser campeão, irmão. Você tem que fazer coisas que ninguém faz, mano. Vai pra cima. Esquece as laterais. Foca aqui, ó. Foguete, tio. Feito. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri